Hoje iremos meditar sobre um nobre casal, Flávia Domitila e seu marido Flávio Clemente. Por volta do ano 100, Flávia Domitila já era casada com Flávio Clemente. O casal era simpatizante do cristianismo, enxergando na fé nascente os valores mais nobres. Nereu e Aquiles eram dois eunucos que serviam diretamente a ela. Eles conquistaram sua confiança, amizade e fé. Os dois eram cristãos fervorosos e conseguiram conquistá-la de vez para a fé em Cristo. Encantada agora com a beleza da fé cristã e com o conhecimento de Jesus Cristo, Domitila então assume sua fé diante da corte romana. As consequências disso não demoraram a aparecer. Domitila então foi presa, julgada e como não renunciasse a fé cristã, foi condenada ao exílio na Ilha de Ponza. Quanto ao seu marido Flávio Clemente, alguns escritos dizem que ele foi decapitado. A Ilha de Ponza, no mar Tirreno, era um lugar inóspito, abandonado, sem nenhuma condição de vida para um ser humano. Ali Domitila passou seus últimos dias, vendo sua vida definhar de forma lenta e sofrida. Porém, ela manteve sua fé e sua esperança no encontro definitivo com Jesus Cristo. Ali ela entregou sua alma a Deus. Ela e seu marido tiveram a coragem de enfrentar o imperador romano por causa da fé em Jesus Cristo. Ah, meus queridos, que o exemplo desse casal e de milhares de cristãos ao redor do mundo reviva dentro de nós a fé e o amor por Jesus. Que nesse dia Deus nos abençoe. Amém. Amém.